Aí boa tarde galera, tamo aqui na Expressador, hoje é dia 18 de maio de 2015, são 14 horas e 5 minutos Tamo aqui com um parceiro nosso aqui ó, o Sales, é bitrenzeiro aí, trabalha com nove eixo E vou fazer uma entrevista, ele tá aqui dentro do meu caminhão, que é mais silencioso aqui Fazer uma entrevista dele aí, ele tá meio indignado aí com essa corrupção, dos políticos aí E ele como caminhoneiro, como um guerreiro, um herói, trabalhador aí, como todo mundo que tá na estrada aí Ele tá muito indignado aí com essas negócios de corrupção, salário, as altas taxas de imposto O que a gente tá pagando, o povo tá sossegado Sales, me diga uma coisa, o que você me disse sobre isso, Sales? Fala pra nós aí, pro mundo inteiro aí, pro Japão, Canadá, todo mundo vê o que o brasileiro Um trabalhador como você, motorista, caminhoneiro, carreteiro aqui da Express Adorno Trabalha com bitrenho nove eixo, o que você me disse sobre tudo isso, Fala? Bom, primeiramente, uma boa tarde aí, um bom dia, uma boa noite A todo canto aí do Brasil, do mundo Bom, o meu nome é Carlos, como o nosso amigo aí já disse Sou carreteiro, sou da estrada, dirijo nove eixo O que eu tenho pra dizer, que antes, pra trabalhar na estrada, era uma maravilha Era respeito total em ambas partes, tanto pro lado da polícia, como posto, restaurante Hoje já não, hoje se a gente encosta num posto aí, depende do horário, já é expulso do posto Só pode ficar parado, ancorar o caminhão, se abastecer Ao contrário, a gente tem que pegar a pista E como eu trabalho no nove eixo, não posso rodar depois das seis horas Isso já bate uma indignação na gente, que pedágio, caro, absurdo pra caramba Claro que não sai do meu bolso, mas é caro, pista, cheio de buraco Não sei pra onde vai esse dinheiro de pedágio E também, área de apoio, não tem uma área de apoio pro caminhoneiro Não tem nada disso aí pra gente E é por aí E como é que tá, Salas? Hoje em dia tá dando pra sobreviver, pagar a conta de água, luz Com o nosso salário, tá dando pra dar risada, tô ou não? Rapaz, hoje em dia tá difícil Tá muito difícil Porque uns anos atrás, um carreteiro que trabalhava na estrada Que trabalha ainda na estrada Ele conseguia muito bem manter a família Manter o filho no estudo Hoje já não dá Porque a corrupção tá muito grande A gente vai no mercado hoje à tarde Já é um outro preço as mercadorias Então, hoje tá muito difícil Hoje tá pra gente ganhar um dinheiro bom aí A gente tem que trabalhar muito Pra quem depende aí de comissão e salário E sobre esse tratamento nas estradas aí, Salas? Como você falou no princípio da conversa aí Não tem área de descanso O pessoal tá cobrando pra que você pare Mas você não tem onde parar Não há um apoio ao caminhoneiro nas estradas Não há uma infraestrutura no nosso país Que apoie o caminhoneiro O que você pensa sobre tudo isso? Eu penso que isso tudo aí É tudo política Isso tudo envolve política Porque a Dilma inventou essa lei aí De quatro para meia, seis para uma Salário fixo e não sei o que E mais onze horas de jornada Mas como? Ela botou lei e não botou Área de apoio Área de descanso para os motoristas na estrada Ela quer dizer Ela fez lei Botou isso aí para botar em aprovação Mas não fez nada disso aí E contou os caras que tem posto As áreas de posto Os pátios de posto Como que um posto vai Vai abrigar tanto caminhão que anda aí na pista Não tem condições Eu acho que para isso aí Eles deveriam ter pensado No início de ter feito uma área de apoio Você sobe de Curitiba para São Paulo Você não acha uma área de descanso Uma área de apoio Não existe isso aí A área de apoio que a gente quiser É beira de pista Correndo o risco de vir um caminhão desgovernado E bater na gente E também roubo Mas é só isso aí Não tem Não existe Outra coisa, Salas Que eu queria perguntar Quantos anos você tem já de estrada Que você mexe com caminhão? Ah, tem muitos anos Tem bastantes anos aí de estrada Desde os 19, 20 anos A gente pelejando Estrada, estrada, estrada E até hoje a gente está rodando ainda Qual a maior dificuldade Você acha que o caminhoneiro hoje Mesmo sendo empregado Que o salário fica Qual que é a maior dificuldade Que ele encontra na estrada hoje? A dificuldade hoje É isso aí Que eu acabei de falar É área de apoio Área de descanso É... Socorro também Socorro da área de pedágio aí Que a gente sempre Fica parado As concessionárias, né? Isso, justamente Outra coisa, Salas Quero perguntar para você Me diga uma coisa Qual a... Você já foi assaltado alguma vez? Já fui assaltado ali Entrando em São Paulo Em Budazarte Por incrível que pareça Quase na frente da polícia Da base da polícia rodoviária O cara chegou em mim Dizendo que era saqueiro E eu abaixei o vidro Na humildade Confiando também no rapaz E o cara pegou E sacou uma arma E levou tudo que eu tinha no caminhão Praticamente na frente da base Da polícia rodoviária Sim, tudo Salas, o que você me diz Hoje em dia Dessa política que está Já que você abordou um pouco O tema de política aí Que envolve diretamente Ou indiretamente envolve Nós que estamos no profissionalismo O que você acha que Isso está afetando Todo mundo Só alguns O que você diz Dessa corrupção Que está estourando Para tudo que é canto Onde cada lugar que aperta Sai um monte de rato aí O que você me diz Sobre essa corrupção No país hoje em dia Fala um pouco para nós Essa é uma parte Que me deixa muito indignado Acho que não só eu Como vários brasileiros Vários não Vamos botar todos brasileiros Mas só que Gente Quando Até quando que a gente Vai ficar De braços cruzados Até quando que a gente Vai ficar De cabeça baixa Vamos erguer a cabeça Minha gente Vamos parar de Vamos descruzar os braços E vamos mostrar Que nós somos brasileiros Porque não pode Um político vai lá Rouba milhões Vai preso Fica dez dias Quinze dias Já sai Sai Não devolve nada E o povo aceita tudo E o povo aceita tudo Gente E outra coisa IPTU IPVA Antes pagava em cinco parcelas Aí os cofres Tá vazio Bota a lei Pra pagar em três parcelas É Luz Luz É um absurdo Eu sou em duas pessoas em casa É eu e a minha mulher E um bebezinho de dois anos Veio cento e noventa reais de luz Pra mim de energia Diz que você quase nem para em casa Isso que eu sou caminhoneiro Quase não paro em casa No mês é quatro, cinco vezes Em casa E então gente Vamos abrir o olho Vamos parar de descruzar o braço E vamos botar Pra ferver Porque não pode ficar do jeito que tá O povo brasileiro Tá virando escravo Tá virando escravo do político Porque um político vai lá Rouba Quem tem que pagar É o brasileiro É o povo brasileiro Que luz IPTU Pagar O cofre tá vazio Então é gente que tem que Reembolsar novamente Eu acho um absurdo isso aí E isso é totalmente errado É O cara Deu uma entrevista Esse dia atrás aí Dizendo que A energia subiu Por falta de água Que é por motivo da seca Por que então Quando tem Água Ambulância aí Bastante rio Transbordando de água Cidade sendo alagado A luz não abaixa Ela fica estável No preço dela Por que agora Que deu essa seca O povo brasileiro Tem que pagar o pato Que tem que subir a luz Isso aí é um roubo É Petrobras O povo metendo a mão É na política O povo metendo a mão Em tudo quanto é lugar É prefeito metendo a mão E aí no final Quem tem que pagar É nós O povo brasileiro O coitado do trabalhador Vamos parar de Aceitar tudo facilmente E aceitar tudo facilmente Gente Vamos botar Botar a boca no trambone Pôr na mídia Pôr na internet Falar Eu já falei isso aí Quando a gente descobriu Alguma coisa Filma Põe na mídia O hospital é mal atendido Coloca na internet Faz isso Para mostrar Onde que está Tendo as cagadas Aí quer dizer O povo brasileiro Vai lá Bota um coitado De Tiririca Lá no poder Nada contra ele Para mim Ele é Uma pessoa Assim Uma parte humorística Ele é um cara Que faz a gente sorrir Mas pô Botar o Tiririca O que o Tiririca Fez para o povo brasileiro Para nós E durante esses Oito anos Que ele está no poder O que ele mostra Fala para mim O que ele fez Agora mostra para mim A conta dele Quantos mil Vinte e um mil Ele ganha Vinte e dois mil Por mês Ele ganha lá Por ser um deputado Quanto que um trabalhador E um coitado Trabalha o mês inteiro Doze horas por dia Para ganhar Mil e quinhentos reais Por mês Aí ele vai lá Vem uma luz Para ele Uma energia Para ele Uma água Duzentos reais De luz Trezentos reais De água Isso é um absurdo Isso aí É totalmente errado Gente E eu acho Que na época Do regime militar O povo falava É o regime militar Que não sei o que Era rígido Era duro Mas antes Pode notar Eu conheço muita gente Que era dessa época Conhecia Muitos hoje Até morreu Naquela época Não existia Era rígido Era rígido Mas olha Ia na rua E via Via noiado Via bandidinho Batedor de carteira Não existia isso aí Gente E outra Você ia na casa Do pessoal Lá você abria A geladeira Tinha carne Tinha seu leite Tinha seu feijão Tinha teu arroz E hoje Bate na porta De um brasileiro Que não é regime militar Bate na porta E peça pra vir A geladeira Falta carne Falta arroz Falta o leite Falta o feijão Falta dinheiro Pra ele pagar a conta E vai na rua Depois das 10 horas E vê Quanto de trombadinha E quantos de noiado Que está na rua Então O regime militar Eu acho que ele inverteu De situação Antigamente No militar Não existia isso aí E hoje que não é Existe tudo isso aí Então Nós hoje Nós estamos sendo escravo Da corrupção E sendo escravo também Dos bandidos Dos noi Dos pessoal Que depois das 10 Quer tomar conta da rua Então Eu acho que na época Do regime militar Se for pra ver Hoje Era melhor Do que hoje Com certeza Era bem melhor Que antigamente Existia a lei Tinha punição Pra quem Infringia a lei Hoje não existe nada Dá pra ver Petrobras Isso é bastante contraditório Também Se fosse na época Do regime militar Nós dois já estávamos presos Uma hora dessa Só divulgar esse vídeo Só isso aí Não Verdade Os dois já estavam Condenados Uma hora dessa Não tinha essa liberdade É Não tinha essa liberdade O problema Eu acho Salles O problema é que Hoje em dia O brasileiro aceita As coisas com muita facilidade Esquece muito rápido Você não vê O Collor O Collor é eleito O pai do Collor Matou um cara Dentro do Senado Matou Dentro do Senado Em plena sessão Não deu nada Pro cara Pois é Ou o Maluf Quantos que roubou O Maluf O Maluf está lá Se elegeu de novo E capaz de se eleger de novo Quantos ele são Então o povo Ele esquece muito rápido E aceita muito fácil As coisas A corrupção Ela é aceitada Muito fácil Pro brasileiro Porque ele pensa muito Só em si No momento Ele não pensa No que aconteceu E no passado Eu penso assim Eu penso dessa maneira São Paulo Teve a greve Lá a manifestação Dois milhões de pessoas Imagine Dois milhões de pessoas Sem deixar de pagar O IPTU O IPVA Dois minutos Salas Rota pra terminar Imagine só Dois milhões de pessoas Sem pagar O IPTU O IPVA O que seria Eu acho Que se nós juntasse Todo mundo E deixasse de pagar Uma conta aí Que esse povo Bota pra gente pagar Eles iam ver Que o povo brasileiro É unido Mas do jeito Que tá gente Nós estamos Continuando De braço cruzado De braço cruzado De braço cruzado De braço cruzado